Música 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 Bom dia, bom dia a todos, bem-vindos a la chaîne Joc de Artes TV e hoje em dia Nós estamos aqui no espaço cultural De La Beja Flore E hoje em dia vamos mostrar O que vai fazer Bom dia, boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao canal Joc de Artes TV E hoje estamos aqui na quadra Da Beja Flore, vamos mostrar Tudo o que vai acontecer aqui hoje Hoje tem muita novidade, de olho No carnaval, já que O Artes TV vai ser o melhor pra você Fique ligado que aqui tem, valeu Música 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 Música